É galera, essa lenda do barão está cada vez com mais mistérios. Hoje eu quero mostrar pra vocês que foi pego aquela foto que estava dentro da igreja. Tem até foto lá em cima. Uma caixinha do dinheiro. Tem foto lá em cima, irmão. Várias pessoas foram lá naquele local e ninguém conseguiu descobrir quem é o verdadeiro barão. Mas nesse vídeo eu quero mostrar que o alemão, um canal do YouTube, foi lá e conseguiu pegar aquela foto e revelou o verdadeiro barão. Esse aqui é o verdadeiro barão. Esse é o verdadeiro barão, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes e teve mais coisa descoberta nesse vídeo. Lembra que foi encontrada um mapa nessa lenda? Olha galera, é um mapa, eu não vou mostrar pra vocês agora, beleza? Próximo vídeo eu vou mostrar o que tem nesse mapa aqui. Olha lá, então as iniciais, letras... Foi encontrado esse mapa por esse grupo de amigos. Dias depois, eles voltaram seguindo o que estava escrito no mapa e levaram eles até na igreja. Mentira! Me tira! Que isso, cara? Nossa, velho, olha aqui! Mentira, tira, tira, tira! Nossa, mas eu tira aí, tira aí! Mentira, tira, tira! E foi encontrado isso. Mas nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês que o Fernando Vulgo Alemão foi lá com sua equipe e encontrou várias coisas estranhas dentro da igreja. Revelar a verdadeira identidade do barão. Então galera, assista esse vídeo inteiro que é a partir desse momento que vai ser revelado várias coisas que ninguém imaginava que tinha dentro da igreja. O Fernando Vulgo Alemão com sua equipe foi lá, descobriu que tinha mais de mistérios lá. E sim, galera, ele encontrou várias coisas que vocês não vão acreditar. Chegando na igreja, eles já escutaram um barulho vindo do lado de dentro. Mesmo depois de eles ouvirem o barulho dentro da igreja, eles queriam continuar na sua missão. E eles foram sim, pegar aquela foto pra poder mostrar pra todos nós quem é o verdadeiro barão. Ó, olha a conta dele lá, lá pra lá, ó, ó, é um cafezal, ó, tem dois caras, é dois caras, não é um não, ó, é dois caras. Vamos subir lá, provavelmente um grandão deve ser o barão. Foi difícil, mas depois de alguns minutos, o alemão finalmente conseguiu mostrar pra todos nós quem é esse barão. E pra você que sempre quis saber, atrás desses mistérios, quem é o verdadeiro dono, agora eu vou colocar pra vocês o verdadeiro barão. Pra mostrar, cara, mas eu quero deixar no mesmo lugar esse quadro, porque não pode dar B.O. isso aí, mano. Deixa eu ver aqui. Olha lá, galera. Esse é o quadro do café, ó. Tá vendo lá atrás? Ó, você pode ver, galera, cheio de bosta de passarinho, ó. O bagulho tá tudo cagado, ó. Continuação. Isso aqui não é fake. Eu mostro a realidade. Já tem outros vídeos aí que foi mostrado esse quadro, tá? Esse, esse aqui, é o verdadeiro quadro do barão. Esse é parente, filho, alguma coisa, né? E não é só isso, rapaziada. Agora eu vou colocar uma parte que vocês não vão acreditar que tinha ali e ninguém encontrou. Somente o alemão tem esse vídeo e vai mostrar pra nós agora uma coisa misteriosa que estava atrás desse quadro. O que é isso? O que é isso aqui? É? Credo, é um bagulho preto aqui, mano. O que é isso aqui? Aixe. Será que era dele? Criante cheio de bosta de... O que é isso? Uma bicorna, mano? É pesado, mãe. O que é isso aí? Acho que não é ouro, não? Apesar de dar um de jeito. Nossa, que bagulho louco, irmão. Isso aqui é... O nome disso aqui é bigorna, sabe? Você sabia? O bagulho parece uma barra de ouro, irmão. Que bagulho louco, irmão. Ficou sério agora, hein? Atrás do quadro, velho. O que será que é isso, irmão? O que será que é isso, rapaziada? Será que é mesmo algo valioso que estava ali atrás da foto do barão? E outro mistério que eu vou revelar pra vocês agora. Lembra daquelas iniciais que estava na porta da igreja, que foi encontrada pelo Tiago Furacão? Olha essa porta. SM. Finalmente, nesse vídeo, foi descoberto pelo Fernando Vulgo Alemão o que significa essa letra SM. Estava dentro da igreja. Vocês não vão acreditar aonde estava. Ah, aqui, ó. Vou ver o que tem atrás dela. Tem a escrutina? Isso tem a matéria amanhã, né, velho? Isso tem. Tem uma madeira aqui. Eita, porra. Miguel? O que é isso? São Miguel. Mano, o S... É o nome da fazenda. O S-U-M da porta. O S-U-M. O S-U-M da porta. Ah, eu não acredito, mano. Cara, pior que é verdade, moleque. Cara, eu tô falando pra você, mano. É um mistério a pé do outro, cara. SM é da... Quem diria, galera, que o mistério que estava escrito na porta da igreja SM estava dentro da igreja. E o melhor, estava atrás daquela cortina. Várias pessoas foram ali e ninguém conseguiu descobrir. Mas o Fernando Vulgo Alemão conseguiu mostrar a verdade pra todos nós. Aqui, rapaziada, ó. Aí, rapaziada. Ó. Tira uma foto aí junto com o vídeo em cima. Só até se apertar assim, ó. Ó. Fecha a porta ali. Nossa, mano. Você vê que louco, mano. Oi, que bagulho louco, mano. Atrás da cortina, cara, ó. São Miguel. SM. Aí, galera. Demorou? Tamo junto. É nóis, né? Então, galera. Foram encontradas várias coisas lá dentro pelo Fernando Vulgo Alemão. Se vocês querem ver o vídeo completo, galera, vai lá no canal dele. Eu vou deixar no primeiro link da descrição. Ele encontrou cada coisa que é só assistindo. Para acreditar. Vai lá que vocês vão ver o vídeo completo. Falou. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda por Sônia Ruberti